Got a secret, can you keep it? Swear this one you save Better lock it in your pocket, taking this one to the grave If I show you, then I know you won't tell what I said Cause two can keep a secret if one of them is dead Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom meninas, como prometido no último vídeo, hoje eu tô aqui pra trazer uma make inspirada na Hannah Como eu tinha dito, ela é minha personagem favorita no quesito maquiagem Porque ela é a que usa maquiagens mais fortes, mesmo durante o dia Tá? É mais básico, só que não é tão básico que nem o das outras meninas E essa make que eu fiz é com uns tons de dourado, assim, é bem bonita Eu gostei muito e eu espero que vocês gostem também Se vocês quiserem saber como eu fiz essa make, é só continuar vendo o vídeo Bom meninas, eu vou começar essa make usando o meu primer de sombras da Mary Kay Tá? E eu vou passar ele por toda a minha pálpebra móvel Rente as minhas sobrancelhas e rente aos cílios inferiores também Certo? Então vamos lá Agora meninas, com um pincelzinho assim, ó Fofinho, esse daqui é do meu kit de 22 pincéis rosas E com a minha paletinha réplica da Naked 1 Tá? Eu vou vir nessa sombra aqui, ó Na Smog, tá? Que ela é um dourado escuro E vou passar ela em toda a minha pálpebra móvel E com o pincelzinho assim, ó E com o pincelzinho assim, ó Fofinho, mas um pouquinho menor Eu vou vir nessa sombrinha aqui do lado Tá? A Half Baked Eu não sei se tá dando pra ver Mas eu vou deixar anotado aqui embaixo E vou passar até a metade por cima dessa sombra dourada que eu já passei E até a metade da pálpebra, tá? Agora eu vou voltar com aquele pincel que ele ainda tá sujinho E vou reforçar o canto externo Com uma cor mais escura E vou dar uma esfumada aqui nos dois Pra poder Os dois se afundirem Certo? Agora, meninas Com um pincelzinho assim, ó Gordinho de esfumar Vou vir na minha paleta de 88 cores neutras E vou vir Nesse marrom aqui, ó Ele é o... O nono da segunda fileira Tá? E vou esfumar o meu côncavo com ele Certo? E agora, com um pincelzinho assim, ó Fofinho Tá? Eu vou vir Nessa sombra aqui, ó Essa aqui, tá? Ela é a segunda da primeira fileira E vou passar, gente, as minhas... E vou passar, gente, as minhas sobrancelhas Certo? Agora, meninas Com um pincelzinho assim, ó Pequenininho de detalhes Eu vou voltar na minha paleta naked E vou voltar na... Nessa sombrinha aqui, ó A half-baked Tá? E vou passar, gente, aos cílios inferiores Agora, meninas Com o meu lápis liquify da Milani Eu vou passar, gente, aos meus cílios superiores E vou... Uma linha bem fininha pra fazer um delineado Vamos lá Aí, tem a gente... E aí, tem a gente... Certo? E aí, tem a gente... E agora, meninas, com um pincelzinho assim, ó, de detalhes, chanfradinho, ele também é molinho, eu vou esfumar esse traço de lápis que eu fiz. Certo. Agora, vou usar meu Curvex. Vou vir com a minha máscara de cílios de falses, certo? E vou passar tanto nos cílios superiores, quanto nos cílios inferiores. Meninas, se vocês quiserem colocar uns cílios postiços nessa make, eu acho que fica legal, tá? Tá? Aí eu vou voltar com o meu lápis Liquify da Milani e vou passar em toda a minha linha d'água. E agora, meninas, por último, ficaram os lábios. Aqui, eu vou usar o meu Gloss da NYX, tá? Esse daqui é o número 15, o Baby Pink. Então, eu vou passar um pouco do... Vou espalhar com os dedos pra não ficar tão forte, tão rosa. E esse é o resultado final da make. Bom, meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado da make inspirada na Hannah, tá? Se vocês gostaram, deem joinhas pra mim, cliquem em gostei. Se inscrevam aqui no canal pra vocês ficarem por dentro de todas as atualizações e de todos os vídeos novos que subirem, né? E deixem seus comentários, opinem, me digam o que vocês estão achando dessa série de makes. Me falem se tem alguém, alguma atriz ou algum personagem especial que vocês queiram que eu tente reproduzir uma make. Que eu vou adorar saber e vou tentar fazer pra vocês. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!